E aí galerinha aqui é o Sansa, aqui é a Lia Kelly e aqui é o Gaja React trazendo mais um react para você Se você quiser fazer parceria aqui no canal Gaja React, deixa aí nos comentários, hashtag parceria, a gente bate uma conversa, faz parceria com seu canal aqui Se você quiser que a gente anuncie sua marca aqui, o seu jogo a gente anuncia também Lembrando a galerinha que a gente tem uma novidade, se você quiser reutilizar os nossos vídeos, aí vamos deixar aí para reutilização do Criative Come Beleza galerinha, se você quiser coloca aí nos comentários, hashtag reutilizar, a gente tem alguns vídeos aí que dá para reutilizar E você que quiser crescer na Gaja, a gente dá todo apoio Primeiro, antes de você reutilizar nossos vídeos, você tem que deixar aqui nos comentários E quando você lançar o vídeo no seu canal, você tem que colocar a descrição dos canais parceria e do canal Rambo Clips Beleza? Então, sem enrolação, bora para o react Uma guerra, várias mortes Humanos são cruéis Demônios são o rei E a mim eles são fiéis Para a guerra acabar Me sacrifiquei pelo meu povo Daqui a dois mil anos, todos vão se lembrar Quando eu voltei Eu descobri que não tinha lugar E eu percebi Que até meu nome tentaram apagar Às vezes eles tenham me esquecido Mas se alguém me apagou eu não vou perdoar Então clamei por meu nome Todos vão se lembrar Quando eu pedi que eu tomei que a guerra no mundo não vai acabar Que a luta é algo constante e nada no mundo podia parar Desde o mundo que alcancei E a paz que almejei Não está muito perto do paraíso que eu sempre sonhei Mas nessa era existe Uma divisão de classes Propostas por um rei que nem mostra sua própria face A posição que vocês demônios estão hoje foi todas eu que nomeei E convencer seu rei não foi isso que eu ensinei Eu até dou poder que ninguém jamais pode vencer Até me explusiu seus antigos sem medo de tanto tamanho poder Mas só existe uma pessoa que consegue me enfrentar No passado nós fizemos uma promessa Se daqui a alguns anos Quando eu reencarnar Eu prometo te reencontrar É que o meu poder É que o meu poder Super ao infinito Super ao infinito Só existe um rei Minha história nunca foi um mito Sou o rei desde os tempos antigos Todas vezes Que eu fiz o impossível Mesmo quando o mundo duvidou Eu sou o meu poder Eu sou o meu O meu poder É que eu sou o rei E que eu sou o rei É que eu sou o rei É que eu sou o rei E todos vão lembrar Todos vão lembrar Todos os se lembra